Eles são os camadores de peixe, Manuel Daniel, Manuel Antônio e Fonseca Francisco! E como é? E como é? Fala aí, mona grelha. Tá batendo? Olha, vocês já iam entrar mais para ser a grupo de cu duro, não tem nada a ver com os camadores de peixe. Sente-se a vontade de encostar mais para aqui, papai. Tá bom. Manuel Daniele, como antigamente na escola. Como é que se fala? Presente. Manuel Daniele. Presente. Manuel Antônio. Presente. Fonseca Francisco. Presente. Eita, coita! Oh! Mercado da Mabunda. Onde é que ficou o Mercado da Mabunda? A samba. É na samba. Ok, ok. Ah, quando a velha Mabunda que estava aqui. Vocês já são escamadores de peixe no Mercado da Mabunda. Oh, oh, Manuel, há quanto tempo é que tu estás lá a escamar peixe? Estou lá seis anos. Seis anos? E tu gostas de comer peixe? Gosto. Imagina se não gostasse. E tu, Manuel Antônio, há quanto tempo? Eu estou há sete anos. Sete anos? Sim. Se tivesse que tirar as camas todas, com tantas camas todas dos peixes que você já escamou, dava para encher o estádio 11 de novembro. Por aí. Mô, Francisco. Liga, Pedro. É só a voz do Francisco, é até aí. Fala aí, Francisco, tudo bem? Obrigado. Gê, há quanto tempo, Francisco? Há nove. Nove. Você dá para encher o estádio 11 de novembro, o estado da Cidadela, o estado dos coqueiros. E algum de vocês não gosta de peixe? Até agonia. Tanto vendo peixe, grelhando. Pedro, um lixo. Você, já nada. Já não. Já não. Agora eu vou perguntar, ele que está há nove anos, o Francisco. Sim. Ô, Francisco, qual é a técnica de escamar um bom peixe? Pedro, eu gostaria de trazer um peixe ou dois, tu e você escamando com rapidez. Eu e eu, duas vezes? Você e eu. Correto. Não complica. Eu ia te ganhar, porque eu ia ser duas vezes. Você, quando vai pegar a escamadora, não tem escamador, tem faca. Tem faca? Sim. Mas então, qual é a técnica? Agora não temos peixe, mas daqui a pouco vamos ver as imagens. Mas, qual é a técnica? É só... É com força, é depressa? Como é que é? Quero saber. Técnica, a técnica, a rapidez, tudo conta. Por exemplo, tu, quantos peixes conseguem escamar, por exemplo, em cinco minutos? Dependendo do tipo de peixe. Baleia. Baleia não tem escamo. Baleia não tem escamo. Por exemplo, tem uma garopa, um pão. Um parado. São peixes que dão mais trabalho, mas para mim não me dá trabalho. Para quem nunca escamou, dá trabalho para ele. Ok. Um, 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 assim, por exemplo, o pongo é grande, né? O pongo é um peixe grande. Assim, quanto tempo você escama um pongo? Vai depender de saber quantos quilos, por quê? Ai. Dez, cinco quilos, dez quilos. Dez quilos, dez quilos. Três segundos para mim. Três segundos para mim, em vez de ser velho. É assim. Eu já vi porco andar de bicicleta. Já vi baleia com escama. Já vi telefone blim-blim. Mas peixe a escamar em três segundos, porra! Rápido, Pedro, não duvida. Espera aí. Um, dois, três, já está. Já está. Em segundos, vai três, não sei o que, cinquanta. Não, calma aí. Agora vamos olhar ainda. Liga aí, Wilson. Vamos ver aí, Zé. Vamos ver se você está a falar a verdade ou o quê. Ah, então. Vamos a isso. No mercado da marmunda, este que é o maior mercado do peixe. O nosso objetivo aqui é falar com jovens que ganham a vida a escamar peixe. É, Pedro. Vamos aproximando aqui. Quanta habilidade. Há quanto tempo é escamador? Dez, dois anos de idade. Eu sou escamador há dez anos. Qual é o peixe mais difícil de ser escamado? É carapau. Mais difícil é o carapau. Mais difícil é a garopa. Por quê? Porque tem muito pico. As escamaderas são pequenas. Achei que o mais difícil fosse a sardinha. Afinal, não é? Não. Sardinha não é mais difícil. É só tirar as escamas. Não era suposta essa atividade ser feita por mulheres? Nada. As mulheres são muito lindas. Foi trabalho para a mulher porque ela é muita linda. De lentidão não sei, mas eu prefiro trazer aqui para não ter que levar mais em casa. É atraso para as mulheres, tem que ser para o rapaz. A menina se controla as unhas, se vai se cortar. Não, nós não. É tudo tipo um titio mesmo aqui, dança e seca, é aqui no nosso trabalho. Eu se dando peixe na mãe, arranjar um peixe agora. Você e eu, manhã rápido, vai ser em casa. Vou te ganhar. Você está lutando um peixe ou estou no quarto? Eu acho que eles já estão profissionais. Porque eu nunca me comparo com a rapidez deles. Para mim, não levar para casa e dar trabalho para fazer. Então, me fascinenta fazer aqui o peixe. Eu também se escamar um bocado. Não levo tanto tempo assim. Mas eu queria um desafio agora. O mano pedia a me pegar, me dava uma faca. Vamos ver quem é mais rápido, você e eu. Ai, aceitei o desafio. Um, dois, três, começar. Vou te levar... Não, eu não sei. Ai, vou te levar na minha casa, Fusi. Olha só, olha só no peixe. Fusi. Como é que se escama? Ei. A cabeça. Ela perdeu. Ela achou tudo. Mulheres, desculpem-me. Eles sabem mesmo fazer. Estamos mal. Então, deixe uma mensagem para esses jovens que arranjam o peixe de uma forma que eu, sinceramente, nem sei o que dizer. Quem está na rua roubado, saia, vem aqui. Está que profissionais a trabalhar. Mas aquilo, olha, a dona do telefone é aquela, aqui do bling bling. É aquela aí que eu estava a escamar o peixe, que eu quis competição. Mas, ô camarada, quantas pessoas, quantos rapazes existem no mercado a escamar? Quantos rapazes, mais ou menos? Agora, lá, 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 lá. Mas são novos. Outros saíram no rock. Outros saíram no rock. No rock. Vocês são já os antigos. Os antigos. De lá do mercado, você é o mais antigo, ô, Fonseca, Francisco. Você é o mais antigo, ô, Fonseca, Francisco. Você é o mais antigo, ô, Fonseca. Você é o mais antigo, ô, Fonseca. Não, eu sou só só. Quem é o mais antigo? O Maury é todos. Nessa só, o sozinho não. É, pai, ah, porque nós viu mais a gente, o sozinho não, também não vou dizer que é o sozinho que é o meu do que disse que tá a escamar a peixe desde os dois anos. Não, não tô entender, ô, ele não sei o que é o peixe. Olha, se escamar o peixe dá dinheiro... Dá dinheiro, sim. Assim, por exemplo, quanto é que você fatura ao final do dia? Independentemente, porque nós só temos dinheiro a mais é nos sábados ou nos feriados. Que é quando toda a gente vai comprar, mas o mercado tá aberto todo dia. Tá. Assim, por exemplo, no sábado, quanto é que você fatura? Nove mil, cinco mil, seis, independentemente dos nossos clientes que nos encontram lá. Quanto, por exemplo, um pungo grande, ô, ô, Manuel, Daniel, quanto é que você cobra pra escamar um pungo? Assim, nós trabalhamos aí, temos nossos clientes sempre que nos ligam, que vai sempre fazer e compra de peixe, tá vendo? Trabalha no restaurante, vão lá comprar a quantidade de peixe. Nos ligam, demam muito cedo. Mas uma pessoa só, assim, chega lá, não conhece de lado nenhum, e quer só escamar, quer um pungo. Eu, por exemplo, chego lá, vou ter contigo. Ah, assim. Não é quero um pungo. Queres peixe? Queres peixe? Ah, não. Vocês confundem as coisas. Vai lá em questão de peixe, não vai porque... Queres comprar, vai lá porque quero um peixe. Eu quero um peixe, um pungo. Escama o pungo. Eu vou te levar na minha cliente e vai no peixe. Calma aí, Pedro. Isso é muito complicado. Vou te fazer entender. Fonseca. Diga. Eu chego lá no mercado, compro um pungo na senhora, um pungo de 10 quilos, e levo a ti, Fonseca Francisco, você vai me cobrar quanto para escamar esse pungo? Você é grande, de 8 quilos, 3 mil quantas. Pago a limpeza, pago a bancada, não posso meter peixe no chão. Aí, lógico. Eu não me esqueço. Mas se o próprio pungo já custa 2 mil e quase, escamar é 3 mil. Não custa 2 mil e quase, vai, vai, vai. É aquele quilo, 8 quilos, a 900, quanto é que bate, Pedro? Oh, o quilo do pungo é 900. 900. Você passa aquela bula. É tipo quase 8 mil, 8 mil e tal, mas 8 mil e tal, mais 3 mil e de escamar, mais de um que é do transporte, mas não sei o que, eu não vou comer aquele pungo, vou lhe pôr lá em casa ele, pousado, só para lhe olharem. Você quer esfriar para a esposa? Hein? Quer esfriar para a esposa? Vou esfriar minha esposa, né? Sim. Tá bom, então, vamos fazer o seguinte. Oh, Liliana, aqui, tu estávamos a falar o que é do cambão, o que é, não percebi, minha querida, diz lá. Oh, yeah. Ah, então vamos fazer assim. O Fonseca Francisco, ele disse que ele dá o do cambão melhor do que ninguém, mas devias dar o do peixão. Aí é, não foi mal. Mas eu vou chamar minhas meninas ali de trás, venham aqui, que eu quero mostrar-vos, rapidinho, minhas filhas, venham vocês ali, estão com o nome, e vocês vão fazer fundo de pano aqui para o Francisco, Fonseca Francisco, vem Fonseca, você também vem. Olha elas todas as queridinhas, todas assim, todas assim, queridinhas, assim, alinhadinhas, assim, alinhadinhas, assim, alinhadinhas, vai, alinhadinhas. Você passa aqui, ok, agora vamos... Não, está de chacar a maca, hein, rapaz. Não tem maca, a maca, você põe no bolso, como é, vai, dá, dá pra pão. Calma. Estás a mostrar ao Ricardo, vê. Dama Etty, vira. Dama Azuela, vira. Dama Funk, vira. Dama Anguinho, moranguinho, vira. Lilipop. Dama M, vira. Dama Black, sim senhora. Agora vocês vão ser o júri aqui do Fonseca. Dá-lhe, dá-lhe, Fonseca, do Camboa. O som, o som, o som, não tem som. Dá. Vou dar do feixe, né? Não, do Camboa depois do Peixão. E do Peixão? Tá aprovado, tá aprovado. Então fiquem com o do Campoan, aqui todo mundo, na verdade, o do Campoan. Nós terminamos aqui o Hora Quente com o do Campoan, também fica só, do Campoan e do Peixão. Dez fogos e amassos, chau. Quem dá do Campoan, como é que é? Não vou falar de x-memes, mas eu não me gabo, vou falar demais. Não vai salher, não vai demais. Os Minangas vai matar demais. Aguelha tá matando, tem que surgar mais. Puto, mano, pra matar, não fala mais. Do Campoan, se a quinta toca mais. Se a tocar, tá tocando, não é rendo mais. Ah, já se falou tudo. Pegar lá, faz tudo. Mostra, mostra tudo, mostra. Mostra tudo, mostra. Mostra, do Campoan. 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 Do Campoan.